Assunto Neto Rússi, vice-cefe bancada CNRT, patrocínio Fernandes. Lhe rússi conferência da imprensa quinta-semananei, a fechada a votação global final para o orçamento do Estado de Nangriung Rua, Rua Nulu. Patrocínio, até tem, CNRT tecnicamente contribuiu na rodeia de orçamento do Estado, mas a CNRT vota contra também a coisa que contribuiu para a rá o gasto ouçam na turma da lã. Ame participa e a discussão de especialidade, onde bê-lhe harê suas perguntas e esclarecimentos para o membro do governo de facto, para que bê-lhe explica e que bê-lhe assume responsabilidade, e que bê-lhe executa o povo união. Também é que ame participa e o processo de debate de especialidade em Nian, mas estou a ir a final global, partido CNRT, bancada CNRT-NB representa, política partido CNRT-Nian, no dar partido BOT, segundo mais votado, e a nação timor-leste, a minha posição, onde vota contra o orçamento do Idanê. Primeiro-ministro, Taurumatangroaca, afirma que o governo resiste a preocupação, se bancar a posição no Durante Fulangroane, o governo se rala esforço, a Taubele implementa, programa plano de recuperação econômica, Durante Fulangroane Alarã. É o contente de nós, estamos a orçamento, finalmente, o orçamento geral do Estado de 2020, passa a final global, e a Parlamento Nacional. A minha obra cara que lhe, oitavo governo de Nian, agradece, Sua Excelência, o Presidente do Parlamento Nacional, Mesa do Parlamento Nacional Nian, distintos, não distintos, deputados, Taubele, Taubele, em especial, para bancar o governo, e apoio ao governo, mas também, a moça cara que, o oitavo governo de Nian, foi a solução especial, para partir da oposição, e durante a minha contribuição, dia a próxima. A minha resistência, a minha preocupação, e a minha espera, que, tempo para tempo, continue a dia na FAT, para que, habilita, capacita o governo, com a prestação, serviço de dia, vai ter a cidade da Unicirá. Orçamento, Israel Estado, Tinagri, Hungrua, Rua Nulo, passa a final global, roubou-se a favor, Adnorecintolo, contra Rua Nulessin, Ida, não há abstenção, Ida. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, de Imen. de Imen. E aí